outras estão disponíveis para toda a sociedade. Bom dia, bom dia à mesa, bom dia aos demais representantes aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acredito que esse debate é bem importante. Eu falo também em nome do diretor-presidente da Anvisa, doutor Jarbas Barbosa, no momento ele está em uma missão internacional. Possivelmente ele já esteve no debate no Senado, ele gostaria realmente de estar à frente nesse debate, mas por uma agenda foi impossível e coube a minha missão de passar o papel da Anvisa dentro dessa proposta. Eu só gostaria de pontuar o papel da regulação sanitária, é um papel de proteção e promoção. A gente deve abordar as ações da Anvisa no sentido de favorecer o acesso a produtos e serviços com eficácia comprovada, com segurança clínica comprovada, de forma que a população brasileira possa ter acesso a produtos e serviços com qualidade. Só para fazer um parâmetro, não é o meu objetivo de escorrer como se ocorre a avaliação da Anvisa, mas fazer um parâmetro geral da regulação de medicamentos no Brasil, que tem uma convergência com as principais autoridades regulatórias do mundo. Nós trabalhamos em caráter técnico, científico, trabalhamos com avaliação das melhores evidências, a regulação sanitária no Brasil na área de medicamentos, na área de registro, ela tem uma convergência muito forte com outras autoridades de referência, e aí eu poderia citar a autoridade europeia, a autoridade americana, canadense, Austrália, Japão. Nós não trabalhamos de forma distinta com que o mundo avalie eficácia e segurança de medicamentos. A Anvisa não atua nas descobertas. A descoberta é a pesquisa, a Anvisa incentiva as pesquisas, mas nós não atuamos diretamente nos papéis de pesquisas e desenvolvimento de descobertas. Mas, a partir de uma descoberta de potencial de uma droga, avalia-se o grau de pureza, a identidade dessa droga, de forma que ela possa ser avançada para dados pré-clínicos. Não vou me alongar nessa parte, até porque dois debatedores já colocaram isso de forma muito clara e a importância da realização dos dados pré-clínicos. A Anvisa orienta como se realizam esses estudos pré-clínicos dentro das condições das boas práticas laboratoriais e boas práticas clínicas, de forma com que esses estudos possam subsidiar a avaliação de um registro de um medicamento. A partir da condução, a Anvisa tem publicado na sua página um guia de recomendação de condução de estudos pré-clínicos em animais, em modelos que possam ser utilizados para sua avaliação quando se avalia a anuência de estudos clínicos. Nós atuamos diretamente na avaliação de ensaios clínicos. E aí, na avaliação de ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 e o acompanhamento em fase 4. No registro e autorização de comercialização desse produto no Brasil. E aqui cabe um ponto que nós não fazemos uma avaliação burocrática. Essa avaliação é uma avaliação técnica, composta por servidores públicos. Esses servidores públicos são servidores concursados, uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos nessa avaliação, farmacêuticos, estatísticos, biólogos, biomédicos ou demais, se a gente necessitar dessa avaliação. É feita uma avaliação meramente técnica, onde se avalia o risco, benefício e disposição de uma droga. Sabemos que muitas vezes, com os dados apresentados aqui em fase 3, eles nos mostram que essa droga, ela é promissora em relação, que os benefícios superam riscos e aí resulta-se um registro. Entretanto, após a comercialização, com o estudo fase 4 e uma exposição, pode-se rever o ato. Temos várias experiências de revisão de ato, porque medicamentos que tinham uma proposta terapêutica importante, deixaram de ser eficazes e seguros. Eu cito, por exemplo, a fenilpropalamina, que foi retirada em torno do ano de 2000. Era um fármaco utilizado comumente antigripais. E tinha-se muita utilização desse fármaco quando se percebeu posteriormente risco de hemorragia cerebral e ele foi retirado no Brasil, como foi retirado em outros locais. E é importante esse acompanhamento. É importante esse acompanhamento pelas autoridades, mas também pelas empresas detentoras desse registro. Outro exemplo, o próprio paracetamol, que é uma droga extremamente utilizada, de fácil acesso, de venda livre, foi-se revisto a concentração e utilização de dose máxima diária, na qual inicialmente se utilizava até 7 gramas. Hoje, 4 gramas já se avalia o risco de hepatotoxicidade. É importante essa avaliação sanitária e não é uma avaliação burocrática. Ela está no sentido realmente de favorecer a proteção. Após o registro e comercialização, realmente é feito um monitoramento. E aí é muito importante que a gente tenha nesse monitoramento, não só a avaliação da autoridade regulatória, mas a participação dos profissionais de saúde nessa utilização de notificar a autoridade regulatória quando ocorre algum desvio, alguma suspeita. A participação da empresa, a empresa é responsável pelo seu produto no mercado. Então, não é um rito processual a necessidade de você ter uma empresa responsável pelo registro, porque ela é obrigada a acompanhar esse produto, não só na parte relacionada aos efeitos de eficácia e segurança clínica, mas também ao controle de qualidade, aos efeitos de desvio de qualidade. Essa empresa precisa acompanhar esse produto no mercado e ela é responsável caso ocorra algum problema com o produto. É apenas a base legal, a premissa legal maior da nossa atuação na área de registro de medicamento, é a lei 6360 de 1976, que traz no seu, entre as suas proposições, que nenhum produto que trata essa lei poderá ser industrializado, exposto à venda ou entrega ou consumo antes do registro no Ministério da Saúde. Lembrando que em 1976 não existia a Anvisa e isso foi delegado a Anvisa como a criação da Anvisa. Essa mesma lei estabelece que para o registro de um produto, ele precisa trazer comprovação científica e ser seguro e eficaz para o seu uso ao que se propõe. Precisa ter identidade, qualidade, pureza e inocuidade. Tratando-se de um produto novo, de uma molécula nova no país e, nesse caso, caso a fosfotolamina se proponha a ser registrado como medicamento, ele seria tratado como uma molécula nova no país. Nós não temos nenhum medicamento que a fosfotolamina seja usada como princípio ativo. Ele precisa apresentar amplas informações sobre a sua composição, sua avaliação, natureza, graus de segurança e eficácia apresentado através de um dossiê que compõe estudos pré-clínicos, estudos clínicos e demais dados de qualidade e produção. A Anvisa determina alguns regulamentos baseados no princípio básico da 6.360, que é a comprovação de qualidade e segurança de um produto. Nós temos um regulamento específico para a condução de ensaios clínicos no Brasil. É um regulamento que foi... Esse regulamento não é apenas de 2015. Nós já trabalhamos com a regulamentação desde 2003, anteriormente tinha uma regulamentação do Ministério da Saúde de em torno de 1988, onde que traz as diretrizes para a condução dos estudos clínicos dentro das boas práticas clínicas, das boas práticas laboratoriais, para que esses estudos sustentem um dossiê de um registro de um medicamento. Esses estudos devem ser padronizados dentro dos parâmetros internacionais. A legislação do Anvisa tem uma convergência com o documento das Américas, com outras autoridades regulatórias e também tem convergência com a declaração de Helsing. Nós adotamos um modelo harmonizado com as principais agências internacionais. Nós definimos um dossiê de desenvolvimento clínico do medicamento, que além dos dados clínicos, tem os dados de qualidade daquele produto que está sendo utilizado na pesquisa. Essa normativa traz uma proposta de prazo estabelecido para a Anvisa. Nós temos conseguido cumprir os prazos estabelecidos nesse regulamento e incentiva a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Temos uma regulamentação que estabelece as prioridades de avaliação na Anvisa. Essa regulamentação também foi atualizada em 2014. E uma das considerações é que uma inovação radical, que seria a proposta da fosfotelamina, ela tem prioridade de avaliação na Anvisa, na área de pesquisa clínica e na área de registro de medicamentos. Temos regulamentação que estabelece quais são as diretrizes de um dossiê, de um registro de uma molécula nova. Como eu já coloquei, ele deve ser composto de várias informações. Dentro dessas colocações, estabelece se a droga for promissora e apresentar boas respostas em estudo clínico fase 2, desde que sejam utilizados para doenças não atendidas, necessidades médicas não atendidas, são aceitos que o registro seja concedido com estudo clínico fase 2 e um fase 3 em acompanhamento, quando aplicável para a droga. Esse modelo de avaliação também é em consonância com a realidade de outras autoridades. Eu não vou discorrer mais sobre a necessidade dos ensaios pré-clínicos e a sua proposta, até porque já foi muito bem colocado. Por favor, pode passar a próxima. O próximo também. O próximo. O próximo. Qual que é o papel, já coloquei, que necessariamente em relação às pesquisas clínicas, que nós regulamentamos as pesquisas clínicas para garantir a eficácia e segurança, que sejam conduzidas dentro dos padrões das boas práticas clínicas, de acordo com as diretrizes internacionais. Nós avaliamos e concedemos a anuência da condução de estudos clínicos no Brasil para os estudos realizados na fase 1, fase 2 ou fase 3. Avaliamos a qualidade do medicamento experimental que vai ser disponibilizado ao paciente. E nós inspecionamos os centros de pesquisas clínicas para verificar o cumprimento das boas práticas clínicas e laboratoriais. Próximo, por favor. Em resumo, o dossiê de registro de um medicamento, ele é dividido. Além das necessidades, e aí eu diria, legais, de ter um representante legal, ele é dividido em dois níveis. No dossiê da qualidade e eficácia e no dossiê de tecnologia farmacêutica. O dossiê de eficácia e segurança, ele é composto dos estudos não clínicos e clínicos, os dados de literatura e, muitas vezes, há necessidade de realizações de estudos de bioequivalência. Que é um estudo realizado, um estudo mais simples realizado em humanos para verificar o comportamento farmacocinético da droga, especificamente no organismo e depois como isso vai ocorrer quando essa droga que foi utilizada, que foi preparada no modelo experimental possa ser escalonada para ser utilizada dentro de uma fábrica no escalonamento de esqueloarpe em lote industrial. A qualidade do produto. Nessa avaliação, se avalia a qualidade do princípio ativo, o seu grau de pureza e eu chamo a atenção que, para o registro de um medicamento, muitas vezes está envolvida. Uma indústria farmacêutica e uma indústria farmoquímica. A indústria farmoquímica é a responsável pela síntese da substância ativa, pela síntese do fármaco. E essa indústria também é controlada pela Anvisa, ela deve cumprir as boas práticas de fabricação. Na síntese de um fármaco, é um ponto muito crítico, porque você utiliza solventes, muitas vezes solventes tóxicos. Você tem que avaliar a quantidade de resíduos desse solvente, a pureza dessa síntese, avaliar se existem metais pesados, quais são as substâncias relacionadas e não relacionadas à síntese. É extremamente importante que essa avaliação seja feita, porque esse produto, muitas vezes, pode ser utilizado de uso crônico ou de uso agudo e essas impurezas de síntese serem responsáveis por causar outras doenças ou outras alterações, até mesmo alterações que nós denominamos como câncer. Avaliamos os recipientes que compõem o medicamento, toda a produção, como a empresa produz, quais os equipamentos que ela utiliza, quais são os controles que ela utiliza, de forma que esse produto, no final, seja de qualidade. Avaliamos controle de qualidade, estudo de estabilidade, para determinar qual é o prazo de validade, o tempo de prateleira de um produto, de forma que, até o final da sua utilização, esse produto esteja dentro das características iniciais e que cumpra a proposta clínica desse medicamento. E todas essas condições são feitas em uma indústria que é certificada com boas práticas de fabricação. E, por final, nós temos trabalhado cada vez mais atuar de forma transparente, de forma que a população acompanhe também os nossos processos de trabalho. Nós divulgamos as bases técnicas de aprovação de um registro e a reprovação de um registro são disponibilizadas na página da Anvisa. Disponibilizamos também quais são os estudos clínicos que nós aprovamos e para quais indicações foram aprovadas. Estão também disponibilizadas na página da Anvisa. Disponibilizamos a fila de análise dos processos de registro, de pesquisa clínica, de pós-registro, de todos os processos relacionados a medicamento. É só como funciona a fila. Pode ser o próximo. A fila de medicamentos novos. No momento, nós temos oito repetições, sendo que a mais antiga é de setembro de 2009, mostrando que esse tipo de medicamento tem prioridade porque ele normalmente apresenta uma nova proposta terapêutica. Próximo. Nós regulamentamos também programas assistenciais do uso compassivo e acesso expandido. Nessas são situações que a droga pode ser oferecida sem a necessidade de um registro prévio na Anvisa. São utilizações de drogas em estágios experimentais. Entretanto, esses estudos devem ser muito bem controlados. Em qual fase dá isso? Muitas vezes, os pacientes que utilizam esse programa, são estudos... O medicamento está em fase de estudo clínico, fase 2, fase 3, controlado, que você tenha todos esses dados. E isso é só disponibilizado para os casos de pacientes que têm falência terapêutica ou outras opções. Já, o tempo já... Eu solicitaria para encerramento a conclusão. Eu só vou finalizar mesmo. A fossa telamina teve uma audiência na Anvisa, foi orientada quais são os caminhos a ser utilizado. Próximo. É só mais um slide. 2010. A Anvisa daria prioridade, faria reunião de pré-submissão e, por fim, a Anvisa participou do grupo de trabalho proposto pelo Ministério da Saúde na portaria de 29 de outubro de 2015. Próximo. Mirose. Essa... Acabou. A portaria é um grupo multidisciplinar feito pelo Ministério da Saúde. Eu acredito que vai ser colocada posteriormente a questão da portaria. Eu agradeço e muito obrigada. Mirose. Quanto tempo demora... Aqui, ó. Marcelo. Quanto tempo demora um processo, esse trâmite burocrático todo, até a liberação de uma medicação? Eu ia pedir a compreensão, porque vai ter a fase, inclusive, de fazer perguntas e tem outra mesa também. Então, eu solicitaria a conclusão e nós vamos ter esse momento. Concluiu? Queria agradecer a senhora Mirose. E já passo a palavra. Chamo o próximo expoente. Queria agradecer a Mirose. O senhor Jorge Venâncio, que é o coordenador da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E antes, convidar aqui para coordenar a mesa o deputado Lobo Neto, que, inclusive, nós estivemos juntos no final de semana, em Jaú, no evento de voluntários do Hospital do Câncer, Amaral Neto, com mais de 2 mil voluntários. Então, eu já chamo e passo a palavra o senhor Jorge Venâncio, que é da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E pedi um carinho especial da Anvisa. Eu, com todo respeito, eu tenho uma crítica em relação... Eu sou um defensor das agências, mas eu tenho uma crítica em relação às agências no país, que, às vezes, infelizmente, às vezes não regula o setor, às vezes olha mais o poder econômico do que fazer uma regulação no setor. E a Anvisa já acompanha vários processos e alguns processos a gente estranha, porque alguns processos são julgados de uma forma muito ágil e outros demoram 5, 10 anos. Então, pedi uma celeridade para a doutora Meruso. Agradecer e passar a palavra para o Lobo Neto. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer o convite aqui da Comissão de Seguridade. e queria dizer o seguinte. Primeiro, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde e tem como função dirigir o sistema CEP-Conep, como é chamado, certo? Esse sistema é composto, hoje em dia, por 727 comitês de ética que existem espalhados pelo país em que existem nas universidades, nos hospitais, nas secretarias de saúde. Qual é a função princípua desse sistema? É a defesa do participante de pesquisa, certo? Então, vamos ter claro. A Anvisa tem um papel relativo a garantir que as pesquisas sejam feitas com qualidade suficiente para que depois os remédios, quando forem registrados, tenham qualidade, eficácia, etc. O nosso papel é garantir que os direitos de quem participa nas pesquisas sejam respeitados. Essa é a função princípua do sistema CEP-Conep. Então, são duas tramitações diferentes que acontecem em paralelo, não há nenhuma superposição temporal entre as duas tramitações. Nós assumimos a coordenação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em meados de 2013, junho de 2013. E pegamos uma situação bastante complexa, porque naquele momento nós tínhamos uma situação que nós estávamos analisando 75 protocolos mês e tínhamos uma fila aguardando análise de 830 protocolos para serem analisados. Ou seja, nós estávamos com um tempo médio dentro da Conep muito grande, de 10, 11 meses, talvez, por aí. Hoje em dia, a situação é qualitativamente diferente, eu diria radicalmente diferente. Hoje em dia, nós estamos analisando 250 protocolos mês e temos uma quantidade de protocolos aguardando análise de 360 protocolos. Então, o nosso tempo médio de resposta medido na ponta do lápis no ano de 2015 está em 48 dias. Portanto, o tempo médio de resposta está em 48 dias. E em alguns casos excepcionais, esse tempo é menor, inclusive. Nós acabamos de aprovar, por exemplo, no mês passado, a proposta de pesquisa da fase 3 da vacina sobre dengue do Instituto Butantan. E com duas tramitações, o tempo de tramitação na Conep foi de 38 dias. 17 dias na primeira tramitação e 21 dias na segunda tramitação. Então, para a gente compreender que o nosso norte está no interesse do participante de pesquisa. Nós nos sentimos inteiramente identificados com as demandas e com a urgência, inclusive, com que os pacientes de câncer que estão aqui presentes estão colocando essa questão. Consideramos, inclusive, que não foi correto que essa pesquisa não tenha sido feita até agora. Mas o que se tem que fazer é fazê-lo o mais rápido possível agora, antes tarde do que nunca. Esse é o princípio que nós temos de partir. E consideramos que a análise tem que partir em primeiro lugar da solidariedade humana e não das normas burocráticas. As normas burocráticas têm que estar submetidas à solidariedade humana, senão nós estamos partindo de um princípio equivocado. Esse é o princípio de onde nós partimos e temos procurado na Conep desenvolver o mais amplo diálogo com todos os segmentos ligados às pesquisas no país. Sejam pesquisadores, sejam as associações de pacientes, sejam os patrocinadores, sejam todos os segmentos, nós estamos lá para fazer o máximo de pesquisa possível, porque esse é o interesse dos participantes de pesquisa. Nesse sentido, nos consideramos, inclusive, identificados e nos consideramos parceiros do professor Gilberto, porque sentimos nele uma repulsa pela ganância que muitas vezes preside os interesses nessa área da pesquisa clínica. E nós estamos solidários. Queria dizer aos senhores que o sistema CEP-Conep é um sistema baseado em voluntariado. Nós temos mais de 10 mil voluntários na Conep e nos 727 CEPs espalhados pelo país. Portanto, o nosso interesse não é a burocracia e não é o ganho financeiro. Nós estamos aqui para defender os direitos humanos das pessoas que participam nas pesquisas. Esse é o sentido que nós estamos e nessa medida estamos solidários tanto aos pacientes quanto ao doutor Gilberto aqui. Queria, só para concluir, dizer o seguinte. Queria dar dois exemplos de problemas que às vezes acontecem nas pesquisas clínicas e que nós temos procurado de estar vigilantes e, nesse sentido, queria mostrar os tipos de problemas que nós tratamos. Primeiro caso. Uma pesquisa que foi proposta sobre anemia falciforme. Um novo medicamento para anemia falciforme. Hoje em dia, os senhores sabem, só existe um medicamento para anemia falciforme que é a hidroxiureia. E que a norma do Ministério da Saúde diz o seguinte. Quando o paciente tem a terceira crise hemolítica, ele deve começar a ser medicado imediatamente, certo? É necessário começar a tomar a hidroxiureia. Então, como é que era a pesquisa que nos foi apresentada? Se o paciente estivesse tomando a hidroxiureia, ele podia continuar tomando durante a pesquisa. Até aí, todos de acordo. Se o paciente não estivesse tomando a hidroxiureia, ele não podia começar a tomar no meio do estudo. Nós dissemos, mas e se a pessoa tiver a terceira crise hemolítica no meio do estudo, ela vai ficar sem tratamento? Qual é a lógica disso? Aumenta um pouco a quantidade de participantes de pesquisa. Se for o caso, tira esse da conta, mas trata. Não pode deixar a pessoa sem tratar no meio da pesquisa, certo? Fizeram isso, corrigiram o protocolo, nós aprovamos e a pesquisa está sendo feita. O nosso objetivo não é proibir nada que não precise ser proibido, de jeito nenhum. Proibição é uma coisa muito séria para ser usada com rapidez, certo? Esse é o sentido com que nós trabalhamos lá. Agora, outro exemplo, que esse nós fomos contra, por exemplo, pacientes de câncer, pacientes de câncer de pulmão. Faz parte da metodologia clínica de todas as sociedades de especialidades da área, etc., fazer uma biópsia de pulmão, porque hoje em dia tem uma série de especificidades genéticas nas células que definem medicamentos diferentes de acordo com a especificidade do tipo de câncer de pulmão. Então, se faz uma primeira biópsia logo que se faz o primeiro diagnóstico. E isso, todos estamos de acordo, que é perfeitamente razoável e pode perfeitamente trazer uma série de benefícios para o participante de pesquisa e para o paciente que está com câncer. No entanto, tem-se proposto nos estudos oncológicos, muitas vezes, uma segunda biópsia de pulmão que tem riscos importantes, relevantes, porque uma biópsia é um procedimento invasivo que pode produzir infecção, pode produzir um pneumotórax, pode produzir uma série de complicações e essa segunda biópsia não tem nenhuma vantagem para o participante de pesquisa, pelo contrário, só traz riscos, certo? Então, para satisfazer apenas uma curiosidade científica, nós estaríamos colocando sobre risco não razoável o paciente que está participando da pesquisa. Nesses casos, nós temos condenado e não temos aceito, certo? Então, para a gente perceber como é que essa é uma situação muitas vezes delicada, que precisa de uma análise minuciosa, aquilo que é realmente bom para o participante de pesquisa e aquilo que extrapola e viola os seus direitos humanos ao participar da pesquisa. Então, esse é o sentido da atuação do sistema CEP-Conep. Esses dois exemplos são para a gente mostrar o que nós temos feito nessa área, certo? Então, eu agradeço a atenção dos senhores e queria dizer que estamos inteiramente solidários, estamos abertos, se for necessário, se os pesquisadores que forem carregados de fazer a pesquisa da fosfomina se sentirem necessidade de conversar com a Conep, nós estamos abertos, tivemos uma audiência preliminar desse mesmo tipo com o pessoal do Canabidiol, que está fazendo a pesquisa do Canabidiol, tivemos uma conversa muito positiva, estamos inteiramente abertos para ter todas as conversas que forem necessárias. Nós nos consideramos parceiros e queremos esse medicamento investigado o mais rápido possível. Agora, precisa ser respeitando os direitos humanos de quem participa na pesquisa, esse é o sentido e essa é a mensagem que a gente traz para os senhores. Muito obrigado. Queria, quero comentar o Jorge Venâncio, parabenizar pela sua fala e é isso que nós queremos, agilidade nos procedimentos legais, mas nós também temos que respeitar os nossos cientistas e pesquisadores, senão nós só vamos comprar medicamento do exterior em vez de nós mesmos ter as nossas pesquisas, a nossa ciência tem que ser valorizada a cada dia. Verso agora para que venha o deputado Dorico Monteiro para que a gente possa ter a segunda mesa e depois os debates. Os debates agora, então? Então, tá bom. Então, vamos pela ordem de inscrição, passo a palavra aqui ao Dorico Monteiro para que ele possa continuar. senhor presidente, senhor presidente. Pois não, deputado Celso Rússio Mara. Senhor presidente, era importante nós ouvirmos a defensoria pública que tem uma ação uma ação na esfera federal em documentos antes de passar ao debate, pelo menos o defensor público nós precisávamos ouvir. Extremamente importante isso, presidente. Deputado, ele está na segunda mesa, então, o que a gente ia aproveitar os palestrantes dessa primeira mesa abre um debate e rapidamente chama a segunda mesa. Eu entendo, só que na segunda mesa nós vamos ter um corte nessa relação. Extremamente importante é a participação da defensoria pública em defesa de todos aqueles que estão hoje com câncer que não podem ser tratados por quimioterapia como é o caso do meu pai que tem 86 anos de idade e não aguenta quimioterapia. Ele é extremamente importante nessa primeira mesa desculpe a comissão talvez tenha errado em separar em duas mesas por isso eu estou pedindo a vossa excelência. Eu vou pôr ao plenário então se o plenário concordar ele vem fala rapidamente e já entra nos debates dos senhores parlamentares. Passa a palavra para o deputado Dorico para dar sequência. Bom, eu queria só esclarecer ao deputado Celso nós tivemos todo o cuidado ao conceber a mesa que as duas mesas eram um conjunto de requerimentos tinham mais de dez deputados e tivemos inclusive ontem mesmo por demanda de alguns deputados nós incorporamos alguns nomes e o critério foi sempre ter alguém da área científica alguém da área jurídica e pacientes e cientistas. Então as duas mesas estão eu com esse formato. Qual é o encaminhamento que eu queria sugerir? A gente passasse nós são onze horas a gente ficasse mais ou menos uma hora para os debates principalmente ouvindo os deputados que são autores de requerimentos e que mais ou menos no meu dia a gente iniciasse a segunda mesa. Nós temos que entender que esse tema ele está sempre nós vamos estar ouvindo todas as pessoas envolvidas e já está aqui entre nós o Daniel Macedo que é defensor público vai estar na segunda mesa a doutora Clarice Alegre que é representante do Ministério da Saúde o doutor Jair Bisol que é promotor de justiça representante do Ministério Público não pôde estar presente já está também a doutora Maria José Delgado Facundes da Interfarma e o Renato Meneghello que é médico da pesquisa então a ideia é que a gente vá na segunda mesa vamos estar abordando esse tema tudo bem? Podemos? Então eu queria imediatamente então passar para o deputado os requerentes vou aqui chamar e quem quiser falar fala então o próximo deputado primeiro é o deputado Adelmo Leão Quero cumprimentar todas e todos de modo muito especial os convidados que vieram aqui para tratar e as convidadas que vieram para tratar desse assunto a minha iniciativa e eu fico muito feliz que depois se somou com vários deputados e a minha expectativa é que ao final todos os deputados desta Câmara como está acontecendo no Senado possam estar integrados numa luta em defesa dos interesses do Brasil da saúde brasileira e o que eu quero colocar aqui em primeiro lugar no Brasil tem ciência e tem cientistas lamentavelmente não são valorizados e nem a ciência brasileira em segundo lugar eu entendo que nós temos instituições órgãos de normatização das práticas de um modo geral que são importantes nesse país e elas não podem ser também desvalorizadas nos seus compromissos e nas suas responsabilidades existe aqui uma questão que me parece paradoxal mas não é que se nós concedermos a Anvisa a responsabilidade de analisar e de conduzir os processos burocráticos até que a droga possa ser ou o composto seja caracterizado como medicamento e que ele seja liberado nós vamos ter um tempo que pode durar dois, três, quatro, cinco anos como se nada houvesse até agora o que a ciência fez e que as pesquisas fizeram até agora são muito significativas e mostram resultados muito expressivos no sentido de que a fosfetanolamina é uma substância eficaz que age em relação ao câncer e como tal nós não podemos desprezar as experiências e as ações que já foram realizadas e elas precisam serem incorporadas na lógica de que elas têm que ter valor para efeito de liberação ou da disponibilização dessa substância então nós não podemos esperar dois ou três anos mas outra questão que eu quero colocar existem pessoas não sei quantas que estão tomando esta substância e que essa substância tem um significado importante para essas pessoas portanto eu defendo que não seja interrompido o tratamento delas ou o uso desse medicamento mais ainda a produção dessa substância se faz em alguns locais que precisam ser determinados quais são eles para que esse produto seja destinado a partir desses locais e a gente não corre o risco de que essa substância seja falsificada ou que a origem seja falsificada prejudicando a pesquisa e prejudicando o interesse dos que estão consumindo essa substância então nós temos um conjunto de ações que precisam ser imediatamente aplicadas em favor da ciência brasileira em favor da economia brasileira porque é importante fazer aqui uma consideração e eu sei que nesse jogo que é julgado em defesa da saúde ou no cuidado com a saúde tem uma variável mercantil absolutamente inaceitável na lógica do respeito e da dignidade humana então nesse sentido nós temos substâncias químicas quimioterápicos que são utilizados hoje e que tem efeitos muitas vezes muito agressivos impossíveis de serem aplicados em determinados pacientes em função da sua qualidade de vida e a sua condição de rigidez e que custam muito caro a fosfoetanol amina é um produto sintetizado vou concluir com paciência porque essa luta vem de muito tempo essa substância foi produzida e é produzida em laboratório com todo o rigor que garante a pureza dela a garantia de que ela possa ser aplicada com total segurança então nesse sentido nós precisamos de garantir um produto que custa em relação a muitos dos quimioterápicos utilizados em média mil vezes menos ou dez mil vezes menos do que esses quimioterápicos isso é importante para a economia brasileira isso é importante para a saúde do povo brasileiro isso é importante num lugar onde as pessoas sofrem sofrem em função da existência de quando há um diagnóstico vocês podem escutar de qualquer um quando alguém tem um diagnóstico de câncer eles dizem eu perdi o chão quando a gente pode ter uma uma substância com esse potencial de tratamento de efetividade nós não podemos deixar que a burocracia possa alongar o tempo para que ele possa ser disponibilizado em favor da economia da saúde e fundamentalmente da dignidade humana obrigado deputado Adelmo passa a palavra para o deputado Carlos Andrade senhor presidente deputado Dorico eu teria os comentários a fazer mas em função da demanda de pessoas para falar eu vou fazer duas perguntas uma ao doutor Gilberto Gilberto Xerici tá dando inclusive uma continuidade na sequência no Brasil tem cientistas e tem ciência mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Gilberto quais foram os impeditivos legais e burocráticos desse processo isso é comum no meio científico brasileiro se a pesquisa vinha dando um resultado positivo por que a equipe não realizou os testes clínicos em seres humanos essa seria uma pergunta ao doutor Gilberto a segunda pergunta seria para a doutora Meiruzi representa a Anvisa é isso é possível que o acesso a fosfoetal nolamina seja garantida por via de farmácias de manipulação pois é sabido que os médicos podem prescrever matérias-primas que não são consideradas medicamentos tal como resveratrol e a curcumina só queria fazer essas duas indagações e deixar os comentários até porque até porque tem muitas pessoas para falar Obrigado deputado Carlos Andrade eu estou sugerindo o seguinte caminhamento tá o próximo é o deputado Carlos Manato aí eu gostaria todos os deputados faziam e em seguida a gente passa para as respostas em bloco para que a gente possa ganhar tempo deputado Carlos Manato Oi senhor presidente primeiramente eu gostaria de agradecer a todos presentes a todos que vieram os pesquisadores cientistas médicos defensor público os parlamentares que estão aqui eu vou fazer não vou fazer pergunta a ninguém mas eu vou fazer duas colocações uma como médico e uma não como médico como médico eu tenho muita preocupação quando se usa qualquer medicamento sem ele ter sido testado em ser humano essa preocupação nós já tivemos casos na literatura que foi feito e mais tarde foram ver os resultados as pesquisas não foram aprofundadas tem uma talidomida que depois foi ver aconteceu essas crianças que perderam o braço então eu tenho essa preocupação como médico certo que eu acho que tem que se aprofundar tem que fazer agora eu vou fazer uma outra colocação como ser humano como ser humano senhor presidente se eu tivesse algum ente querido que estivesse com câncer e me dissesse que lá na África tem um extrume de cavalo que cura a doença dele eu ia lá buscar esse extrume de cavalo então eu acho que nós temos que facilitar serem o instrumento facilitador para que essas pesquisas avancem o mais rápido possível para que essas pesquisas sejam comprovadas para que essa droga vire um medicamento e a expectativa de milhões de pessoas que precisam do tratamento sejam alcançados então a única coisa que eu peço aqueles que tem o poder na mão que tem a capacidade de ajudar para que essas pesquisas avance que isso pode se transformar num medicamento que esqueçam a parte burocrática e vamos na parte do ser humano de salvar uma vida é só essa colocação muito obrigado obrigado deputado Monato passa a palavra para o deputado Silas Câmara senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas assessores parlamentares expositores e povo brasileiro que acompanha essa audiência pública senhor presidente de tudo que eu ouvi nessa audiência pública o que me assusta é o governo brasileiro durante esses últimos pelo menos um ano que essa polêmica sobre as pesquisas o rito a burocracia não tem sido cumprido em termos em torno dessa dessa pesquisa que o professor Gilberto iniciou concluiu faltando apenas a parte vamos dizer assim mais experimental clínica etc não ter tomado uma providência é absurda é absurdo descaso que o governo trata um assunto estratégico como esse se é para o governo e se tem para o governo e eu falo para a Anvisa dúvidas sobre a capacidade de medicamento de dar resultado porque eles não correm para agilizar a complementação do que falta para constatar de forma burocrática porque de forma científica já está constatado o resultado da forma burocrática os passos têm que ser dados para poder tirar o medicamento então da praça ou então colocar de forma definitiva afinal de contas o professor Gilberto está aqui ele disse eu não quero ganhar nada com isso o que eu quero é que todas as pessoas tenham acesso ao medicamento quem diz isso não está brincando com a vida humana quem diz isso não quer ganhar dinheiro em cima da vida humana quem quer isso não quer disputar no mercado a fabricação de um remédio que é não só a esperança mas para hoje para muitos é a certeza de uma vida melhor da cura e de uma certeza que amanhã estará vivo portanto senhor presidente é lamentável é lamentável que o governo só venha às audiências públicas para mostrar os passos e falar da burocracia eu queria que a Anvisa dissesse aqui que alguém do governo dissesse aqui o que foi feito depois que foi dado as primeiras liminares para que a USP fornecesse o medicamento para que isso ficasse comprovado e não só quem foi à justiça e teve acesso ao liminar mas todos os brasileiros que colocam o seu coração e a sua esperança nessa medicação ter acesso portanto senhor presidente como disse o professor Gilberto é verdade até quando vai ficar de audiência pública audiência pública audiência pública e nenhuma solução para que essas pessoas possam ter acesso a essa medicação é um absurdo a mídia falou o congresso falou o senado falou a câmara está falando mas o que precisa se saber aqui é e amanhã como é que vai ser vai ser tudo do mesmo jeito é outra audiência pública e o governo não se manifesta não faz nada um governo que tem uma impopularidade imensa poderia ter sensibilidade e vê inclusive nisso se não a cura para o câncer mas quem sabe até um gesto que amenize esse olhar indignado da população por um governo inerte que não toma providência em absolutamente nada portanto senhor presidente essa é a minha sugestão na minha fala governo brasileiro tem que se manifestar tem que apresentar um cronograma aonde em pouco tempo ele possa dizer é ou não é mas dá uma resposta para a população obrigado deputado passa a palavra para o deputado Lobby Neto gostaria só de lembrar os cronômetros três minutos não, não, tudo bem espero até ser mais breve queria inicialmente pedir uma salva de palmas a nossa pesquisa aos nossos cientistas através do Gilberto e do nosso amigo biomédico do Butantan a ciência e a pesquisa no Brasil ela precisa ter um apoio e um aparato melhor para que possamos cada vez mais incentivar os nossos cientistas os nossos pesquisadores bom eu queria rapidamente nós estamos viemos já de uma audiência do Senado estamos acompanhando isso eu sou de São Carlos conheço o professor Keres há muito tempo sei da luta dele mas ele é um pesquisador ele precisa ter um apoio um aparato ou de um hospital público ou de um laboratório público porque a USP também não é fabricante de medicamento então precisa ter um apoio governamental como disse o deputado Silas que resolva uma situação dessa resolva a situação daqueles que querem aqueles que são voluntários e aqueles que precisam primeiro também eu queria saber é uma droga ou uma substância já está definido que é uma droga ou é apenas uma substância que tem aí tem outras outras práticas de fabricação outras práticas de execução nós temos aí algumas drogas que são vendidas e são entregues diariamente nós temos o cigarro temos o álcool que são os mais comuns e isso é é uma droga aí vendida e a Anvisa fala isso é prejudicial à saúde mas é vendida normalmente e é claro que o governo gosta porque atrai muitos impostos bom e mora em gente mas não é proibido é uma nós temos também o que nós temos que fazer nós temos que fazer em menos tempo para salvar as vidas é isso precisa decidir o que podemos fazer então temos que regularizar temos que passar por as fases clínicas temos temos que fazer algo também para não interromper aqueles que voluntariamente precisam e querem e decidiram tomar eles não podem ser interrompidos no seu tratamento agora então o governo tem que pensar nas duas linhas na linha de fazer as fases clínicas e na linha de não interromper o produto daqueles que estão se apegando no último fio da sua vida sobre a fosfolamina então nós precisamos que o governo toma atitude e aqui eu peço a todos nós eu já vim de uma audiência do senado estou acompanhando isso eu acho que de audiência audiência muita gente está morrendo e muita gente poderia estar sendo salva ou não mas precisamos imediatamente esclarecer esse assunto e resolver eu queria que quando nós temos aqui no governo ou no congresso nacional todos nós votamos aqui medida provisória para agilizar ou IPI de indústria ou outros assuntos que tem daí decreta uma medida provisória faz uma medida provisória ou um decreto legislativo como foi também com as lotéricas para resolver o assunto imediatamente agora é a questão de vida é a questão de saúde daí não ter medida provisória daí não ter decreto legislativo e também o superior o supremo tribunal não decide nós vamos numa decisão rápida pelo menos não interromper aqueles que estão se apegando a última esperança da sua vida obrigado obrigado deputado passa a palavra agora para o deputado o Elton Prado eu queria agradecer e uma pergunta por que não garantir a distribuição para aqueles pacientes que já fizeram quimioterapia radioterapia já fizeram todos os tratamentos convencionais já está numa situação terapêutica paliativa por que essa pessoa que entre falar mais direto que já não tem esperança mais de vida não pode tomar a substância eu queria questionar inclusive agora o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu cancelando a liminar com a seguinte elegação a distribuição poderia acarretar graves consequências para os pacientes que graves consequências são essas a pessoa já não tem esperança mais de ter vida porque que essa pessoa não pode tomar a substância e aí eu deixo assim uma crítica muito contundente eu acompanho o dia a dia das agências principalmente da agência de energia elétrica que a gente vê que infelizmente as agências do nosso país não cumprem o seu papel que é regular ao setor sempre estão do lado dos poderosos sempre estão do lado do setor financeiro é isso que acontece na série comunicações é isso que acontece na energia elétrica é isso que acontece na saúde também então faço aqui um apelo como o professor Gilberto colocou muito bem deixe os cientistas trabalharem para se poder registrar comprovar alguma pesquisa no nosso país e é muito difícil força os nossos cientistas a ir para outros países que lá são recebidos de braços abertos então não tem interesse financeiro aqui nenhum por parte dos pesquisadores dos cientistas que já disponibilizaram inclusive a patente nós apresentamos até um projeto de lei para que o governo federal garanta a fabricação a produção a distribuição gratuita através do SUS e a única coisa que eles querem é uma coisa só é teste clínico não querem nada demais só querem que realiza os testes clínicos e que isso é justo já tem mais de 20 anos que essa substância é distribuída eu falo eu fiquei assim emocionado eu sou igual o São Tomé eu tenho que ver para crer e eu conversei com várias pessoas que tomaram a substância tive agora final de semana em São Paulo conversei com pessoas de São Carlos tive com pessoas que tomaram no Triângulo Mineiro em Uberaba em Uberlândia e fiquei assim impressionado mesmo então que se faça os testes clínicos que o governo federal garanta aí os recursos que tem a continuidade sabemos que o principal motivo dessa substância não ser medicamento tem a clareza absoluta é porque a intenção é distribuir gratuitamente é distribuir gratuitamente a gente sabe que isso fere o lobby da indústria farmacêutica que nós sabemos que é muito pesada no nosso país que é controlada por meia dúzia de banqueiros internacionais enfim eu queria parabenizar a todos e pedir que todas as nossas autoridades coloquem a mão na consciência que a gente garanta os testes clínicos o mais rápido possível obrigado obrigado deputado passar agora para os subscritores e passa a palavra a deputada Leandre bom dia presidente bom dia a todos que compõem essa mesa todos os deputados e deputadas é difícil a gente falar aqui e não dizer que o nosso coração nesse momento está radiante da alegria porque inúmeros foram os parlamentares que há muito tempo eu venho abordando e perguntando sobre o que eles sabem a respeito dessa substância de nome tão complicado mas ultimamente de tão fácil a pronúncia que até eu já consigo pronunciar fósforo etanolamina com naturalidade porque ouvi mais milhares de vezes mas hoje eu gostaria de ter um poder o poder de ler o pensamento do professor Gilberto gostaria mesmo talvez a gente já teve no senado e a audiência de lá foi muito rica quem esteve lá pode perceber o testemunho das pessoas que estiveram lá a maneira com que elas contam da sua experiência a gente sabe que quem está doente precisa realmente acreditar em tudo mas se tem uma coisa doutor Gilberto e doutor Durvanet que eu acredito mesmo eu tenho muitas dúvidas eu vou fazer perguntas mas se tem alguma coisa que eu acredito de verdade é que primeiro que nós não estamos falando de crença nós estamos falando de ciência segundo que nesse composto não existe nada de garrafada não existe nada de pílula mágica acredito também que o ministério da saúde ele está tendo boa vontade em querer ajudar tanto é que no dia da audiência do senado eles anunciaram que formariam um grupo de trabalho no dia seguinte já publicaram a portaria criando esse grupo mas nós já estamos no dia 12 então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer doutor Gilberto o senhor já foi convidado para alguma reunião desse grupo de trabalho essa portaria diz que esse grupo terá 60 dias me parece um prazo bem razoável mas já se foi quase que um quarto desse tempo eu gostaria também de mencionar aqui aquilo que todo mundo já sabe mas acho que é importante a gente refletir o câncer ele não é uma doença seletiva muito pelo contrário amanhã posso ser eu ou qualquer uma de vossas excelências a buscar um tratamento milagroso como muitos hoje ironizam dizendo que é um tratamento milagroso eu acredito e defendo que esse assunto é um assunto de estado deve ser tratado com extrema relevância né por ser tratado de interesse público e principalmente porque nós estamos falando de cientistas brasileiros que publicam para fora que estudam e que fazem ciências e eles merecem sim todo o nosso crédito nós precisamos primeiro exigir que as pesquisas sejam realizadas integralmente aqui no Brasil segundo que as análises sejam feitas de forma imparcial e que tenha todo investimento necessário e ninguém me convence que esse investimento é de milhões porque nós já estamos falando de uma pesquisa que já foi feita praticamente por completo os testes clínicos já foram realizados mas se eles não forem aceitos que se façam novos testes clínicos a segunda pergunta presidente eu gostaria de uma resposta sobre o hospital Amaral de Carvalho sobre os protocolos que lá foram feitos sobre os testes que lá foram feitos porque eu já ouvi diversas vezes e por todos parece ter passado despercebido que mais de 800 pessoas é isso né doutor foram analisadas lá no hospital Amaral de Carvalho e também gostaria presidente que para uma próxima etapa a gente pudesse conversar com a USP acho que o silêncio da USP ou a negação da USP é algo assim que deixa a gente indignado porque ela deveria ter orgulho de ter tido em seus quadros pesquisadores com a grandeza que nós temos hoje do doutor Gilberto do doutor Durvanei do doutor Renato tantos outros que participam desse estudo muito obrigado quero registrar mais uma vez assim a minha felicidade de hoje poder estar aqui dividindo com o doutor Gilberto aquilo que conversamos no passado há muito tempo e continuo querendo adivinhar seus pensamentos nesse momento saber o que está passando na sua cabeça obrigado obrigado deputada só mais uma conclusão já fiz também a indicação para a presidenta da república editar uma medida provisória obrigado deputada eu queria só esclarecer que alguns deputados que são requerentes não estavam ausentes então à medida que eles forem chegando eu vou convidar eu vou passar para o deputado Diego Garcia que não estava no primeiro momento queria também informar que essa nossa audiência está bombando nas redes sociais já tem no E-Democracia mais de 100 e a TV Câmara estão chegando muito e-mails solicitações de questões então passar para o deputado Diego Garcia senhor presidente logicamente que Diego Garcia tem todo o direito de falar que ele é um dos subscritores mas que nem que vossa excelência completasse a licitação depois voltasse quem está aqui desde o começo não pode ser prejudicado senhor presidente deputado Arnaldo Faria um grande amigo grande colega como todos os pares eu realmente cheguei agora estava em uma outra audiência que era requerente eu abro mão tudo bem até porque eu teria a oportunidade de estar presidindo a outra mesa também acatada encaminhamento do deputado Arnaldo Faria disso aí eu passo imediatamente para a deputada Carmen Zanotto obrigada presidente senhoras e senhores nobres expositores eu serei muito breve porque nós temos uma segunda mesa e as perguntas e as angústias são muitas eu primeiro preciso fazer um registro que nessa madrugada eu recebi uma mensagem de um sobrinho que eu tenho que está fazendo doutorado nos Estados Unidos e ele fez a segunda colocação que sabia da nossa audiência pública na manhã de hoje o Gustavo Zanotto disse assim tia preciso registrar que o doutor Duvanei foi meu professor é um excepcional pesquisador muito sério acredito bastante nos resultados que ele obteve acho que a gente precisa reconhecer que quem passou pela academia no Brasil e está fora do Brasil continuando seus estudos acredito nos nossos pesquisadores brasileiros eu quero dizer que eu sou enfermeira de formação doutor Gilberto e assisti muitos pacientes com câncer na unidade hospitalar tive a felicidade de implantar o primeiro serviço de câncer na minha cidade no município de Lages e sou presidente da frente parlamentar de prevenção diagnóstico tratamento do câncer e o momento que nós estamos vivendo hoje doutor Jorge Anvisa doutor Sandro é um momento que nos exige respostas imediatas nós estamos com uma população não só os pacientes mas todos os seus familiares no momento de muita apreensão aqueles que estavam recebendo medicamento com a sua medicação suspensa os que passaram a ter conhecimento deste medicamento na expectativa de poder ter acesso ao medicamento nós não podemos e eles não podem esperar porque eles estão no momento mais vulnerável da sua vida só quem teve familiares ou quem assistiu pacientes com câncer e aqui nós temos na comissão especial de segurança social e família muitos profissionais da área médica que viveram e vivem também isso não só nas suas famílias mas no seu dia a dia da medicina eu não vi muita divergência nesta mesa parece que as falas começam a se ajustar agora nós precisamos nobre deputado Dorico que preside a nossa subcomissão de saúde aqui na casa nós precisamos ser mais rápidos nos encaminhamentos nós temos uma população esperando por nós nós temos expectativa de vida para aqueles pacientes que os tratamentos convencionais não estão dando mais resultados o que nós vamos dizer a essa população que há 20 anos pesquisamos há 20 anos está sendo disponibilizado e que agora não podemos mais disponibilizar em função de que isso se tornou público e aí eu quero fazer um apelo à Anvisa nós precisamos sim cumprindo o rito acelerar o processo e não é acelerar o processo para dificultar é acelerar o processo porque neste caso pontual existe uma demanda que precisa ser respondida dentro dos critérios técnicos mas precisa ser respondida com muito mais brevidade e não dá para a gente imaginar cinco anos para esperar dez anos para esperar dentro daquilo que é a rotina natural dos encaminhamentos aqui no Brasil então é esse meu pedido deputado Oricu em nome dos pacientes com câncer em nome dos profissionais da saúde que estão recebendo a demanda sim e o judiciário em cima daquilo que foi aqui apresentado efetivamente fica numa grande sinuca vamos dizer assim porque tem uma prescrição porque muitas das demandas judiciais são com prescrições médicas tem estudos comprovando e quero fazer a correção da minha fala na comissão de seguridade social e família que ontem diziam que não tínhamos estudos temos estudos sim sérios comprovando que pode ser que não temos é toda a fase clínica recomendada pela Anvisa e pelos institutos internacionais mas precisamos enfrentar e o governo federal é o grande responsável e tem que ser sim através do Ministério da Saúde o grande capitão deste processo nós parlamentares não podemos deixar que este tema se esvazie ou que se mantenha apenas nas audiências públicas e na ansiedade da população brasileira muito obrigada Sr. Presidente Sr. Presidente deputado Salsas Romano eu questão de ordem por não deputado Silvio eu não sou membro sou não membro eu gostaria de saber se nós teremos oportunidade de também questionar